Aqui vem o Boom Shakalaka! NBA Jam! Esses tempos, um amigo meu, Solon, ele fez uma publicação no meu Facebook, dizendo que alguns rapazes tinham feito uma versão atualizada do NBA Jam Tournament Edition, que foi lançado lá em 94, com os elencos atuais da NBA. No meu vídeo de hoje eu vou jogar este NBA Jam 2017, eu vou mostrar os elencos dos times e eu vou disputar uma partida completamente aleatória. Eu comprei esse controle no Mercado Livre, custou R$18,00 para poder ligar no computador e jogar, e eu baixei esse emulador de Super NES, que eu vou jogar agora, porque eu deixei o volume aqui, não sei se vai vazar muito no microfone, vamos em ordem. Golden State Warriors, Kevin Durant, Stephen Curry, são 4 jogadores em cada time, o que dá uma combinação de 12 duplas. Tem também o Klay Thompson e o Draymond Green. Los Angeles Clippers, Chris Paul Blake Griffin, DeAndre Jordan e o JJ Raddick. Los Angeles Lakers, D'Angelo Russell, Julius Randle, Brandon Ingram e... Jordan Clarkson, Phoenix Suns, Eric Bledsoe, Brandon Knight, Tyson Chandler e Devin Booker. Portland, Lillard McCollum, Mason Plumlee e Exile. Nem tá jogando muito essa temporada o Exile, né? Seattle, que é o Oklahoma City atual, que na época era o Seattle Supersonics. Westbrook, Oladipo, Innes Kanter e Steven Adams. Dá pra jogar os Tash Brothers de dupla. Sacramento, Cousins, Gay, Collison e Aflalo. Dallas, Novitski, Barnes, Matthews e Bogut. Denver, Farid, Gallinari, Joe Kitsch, Will Barton. Houston, Harden, Gordon, Rhino e Ariza. Minnesota, Carl Anthony Towns, Andrew Riggins, Zach Lavin e Gorg Jeng. San Antonio, Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge, Paul Gasol e Tony Parker. Utah, Hayward Favors, Joe Johnson e Rudy Gobert. Então, aqui nos rookies, nessa época do jogo só tinham 27 times NBA, hoje são 30, né? E aqui nos rookies eles colocaram opções envolvidos os três times que não estão aqui, que é New Orleans, Toronto e Memphis. Então vocês vão ver aqui que tem o Anthony Davis, o Terry Cavans e o Buddy Hilt do New Orleans. Aí do número 7 em Junction ao Memphis. Margazol, Mike Conley e Zach Randolph. E do 13 em Junction ao Toronto, Larry DeRozan e Valanchunas. Atlanta, Howard Millsap, Corver, que agora está no Cleveland, mas esse jogo foi feito com os alingos atualizados até 1º de janeiro. E o outro é o Kent Basemore. Charlotte, Walker, Batum, Keith Gilchrist e Cody Zeller. Chicago, Butler, Wade, Rondell e Robin Lopez. Cleveland, LeBron, Kyrie, Kevin Law e Tristan Thompson. Detroit, Drummond, Reggie Jackson, Caldwell Paul e Tobias Harris. Indiana, Paul George, Al Jefferson, tem jogado muito pouco esse ano, Jeff Teague e Montielis. Milwaukee, Anteira Compu, Chris Middleton, Jabari Parker e Greg Monroe. Boston, Azeia Thomas, Al Horford, Evry Bradley e J. Crowder. Miami, Whiteside, Dragic, Justice Winslow e Tyler Johnson. New Jersey, que hoje é o Brooklyn. Brooke Lopez, Trevor Booker, Jeremy Lin e Anthony Bennett. Olha o Anthony Bennett, segundo vídeo seguido meu que aparece o Anthony Bennett. New York, Anthony Porzingis, D. Rose e Joaquim Noah. Orlando, Serge Baca, Aaron Gordon, Vucevic e Biombo. Dá pra fazer várias torres gêmeas aqui, né? Philadelphia, Embiid, Noel, Ben Simmons, que nem estreou no NBA. E o Okafor, também vários jogadores altos, três pivôs praticamente. E o Washington, pra finalizar, John Wall, Bradley Bill, Gortat e o Mahimi. Aqui ele também tá com o Washington Bullets, que era o nome do time na época. Eu vou escolher um time completamente aleatório aqui, ó, de horas fechadas. Passeando, pá. Golden State, peguei o time da moda. Vamos lá, quem vai jogar? Eu vou ser o Durant e o contador vai ser o Curry. Warriors e Bullets é o jogo de hoje no NBA Jam Tournament Edition. Vou aumentar o volume aqui pra pegar a narração. Vamos lá, Curry com a bola. Toca pra Kevin Durant. De três. Toca no aro, rebote, put back. Dois a zero, Warriors. Aqui nesse jogo a gente empurra, né? Se esses jogos modernos aí, que a galera tenta roubar a bola, no NBA Jam tem que empurrar. Durant com a bola de novo. Passa para Curry, que vai enterrar. A reenterrada de Stephen Curry. E lá vem Durant. De três. Sete a quatro, Golden State. Ontem, quando eu baixei o jogo, eu joguei duas partidas. Ganhei uma e perdi outra. Mas hoje, como eu estou com o Golden State, aqui, a aleatoriedade me escolheu o Golden State. Imagino que eu vou me dar melhor nesse jogo. Durant de três. Está muito fácil, meu. Ontem eu estava apanhando dos times. Ontem eu joguei um Cleveland e Dallas, que eu ganhei por dois pontos. E eu joguei um Minnesota e Clippers, que eu perdi por três pontos, eu acho, na final. Aí, ó. Estava comemorando a vitória antes da hora. 22 a 21. Durant. Ó, primeiro quarto, 22 a 21. Placar alto, porque meus jogos de ontem acabaram em cinquenta e poucos. Vamos lá. Dá para trocar os jogadores no segundo quarto. Aqui dá para ver os números de injuries. Eu vou deixar o Durant, que só tem duas, e vou trocar ele pelo Klay Thompson. O computador segue de John Wall e Bradley Beal. Ó, eu fiquei contando vantagem e eu vou acabar tomando a virada agora. Toco de Kevin Durant. Vai para a cravada. Yes! 24 a 21. Still by Durant. Ai, que lente. Uh, tomei o tocaço. Então, para quem não está acostumado, ó. No botão, no R aqui em cima, é o turbo, que é quando o tênis fica vermelho. Mas tem aquela barrinha lá em cima, que é a durabilidade do turbo. Tem uma hora que o turbo acaba. E sem o turbo, o jogador não enterra. Uh. 33 a 31. Boa! 35 a 31. Na edição, eu vou cortar uns pedaços do jogo, né? Senão vai ficar muito chato o jogo inteiro. Toco de Kevin Durant. É, mas tomei. Vai, Kevin. Está errando muitas de três, o Kevin Durant. Tá, não vai acertar essa. 37 a 37. Jogo empatado no intervalo. Eu vou ser agora o... Eu vou ser o Draymond Green. E o computador vai ser o Durant. Vai, Green. Ui, caralho. Ai, cacete. Puta merda. Viraram. 39 a 37. Eu tô meio fominha. Tô tentando fazer tudo sozinho aqui. Esse não é o... Tem que passar mais a bola no NBA de jogo pra rolar. Ah, muitas cotoveladas. Só tá falando yeah. Tá faltando boom shakalaka. Tô esperando o jogo inteiro dar um boom shakalaka. Não deu até agora. Boom shakalaka? Não, só tem yeah aqui. Só tem yeah. Nem Monster Jam tá rolando. Pô, os caras não erram uma também, meu. Vai, Durant. 53, 51. Draymond Green. Ganchinho. Put it in. Put it in. Toco. Aqui não, garota. Toco. Toco. 4. Tira o turbo. Se ele pular pra enterrar, não dá tempo. Ah, eu errei. Se eu pulasse pra enterrar com o turbo no finalzinho, ele ia pular lá em cima e ia acabar o jogo antes de fazer a cesta. Eu vou pegar o Clay Thompson e o computador vai ser o Duran. O ruim da NPD vai jogar com o jogador pequenininho, né? Porque tem dois tamanhos de jogador. O normal e o pequenininho. O Stephen Curry é pequenininho. Eu não vou pegar ele, porque ele é muito fraquinho. Vai, dispara, 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 dispara. Não. Era pra enterrar, Duran. Será que teremos prorrogação? Clay de 3. Ah, Clay. Opa. Roubei. Ha! Eu dei quando eu empurro o meu companheiro sem querer, meu irmão. Eu fiz mais de uma vez isso. Vamos lá, Clay. De 3. Yes! Abri 3. Abri 3 de vantagem. Clay de 3 de novo. Eita, belaço. Ah, não, 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 não. Viraram, viraram. Empata, empata. Yes! Yes! Quase roubei agora. Olha, não é da rua? Ah, não. Pra empatar. Não, tudo errado. Pega, 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 pega. Puta. Oh, caramba. Os caras erraram duas enterradas seguidas e eu deixei ele botar as de 3. Agora fodeu. Perdi, perdi, perdi. Perdi. Bem feito. Fiquei cantando vitória antes da hora, perdi o jogo. Washington wins. Fiz 55 pontos, 14 enterradas, 7 assistências, 11 roubadas de bola. Olha como é que foi, quarto por quarto. Eu perdi foi no último. O primeiro eu ganhei por um, o segundo eu perdi por um, o terceiro eu ganhei por dois, o último eu perdi por seis. Foi um desastre no último quarto. A semia dupla, Thompson e Durant andou certo. Game over, eu perdi o jogo. Esse foi o NBA Jam, palmas para quem recriou esse jogo, ficou muito legal, vou me divertir bastante jogando aqui. Continue me assistindo, um grande abraço, se inscrevam no canal e até a próxima.